Quais os principais concursos de procuradorias municipais para 2024? Você que está se preparando aí para procuradorias, está buscando oportunidades, pensando para onde você vai direcionar o seu estudo, então fica por aqui que nós vamos ver para vocês os melhores concursos de PGMs para esse ano. PGMs excelentes, algumas até melhores do que muitas PGS, tá? Vou falar isso com vocês aqui hoje, mas claro, antes de mais nada, comenta aqui o que você quer ver no canal, qual próximo vídeo você quer que nós gravemos aqui neste canal e se inscreve, obviamente, para você não perder nada. Se inscreve, curte, compartilha, né? Tudo mais. Beleza? Eu sou o professor Rodolfo Pena, então a gente vai falar aqui sobre PGMs. Vamos nessa? Então, os principais concursos de PGMs para 2024. Bom, não é segredo para ninguém que os concursos de PGMs são grandes oportunidades. Por quê? Para muitas pessoas, o concurso de PGM fica meio escondido ali, né? Muita gente fica só focada em PGE, em carreira da União, AGU, procurador federal, acha que tem mais prestígio, mas não tem nada disso. Então a pessoa fica muito restrita a alguns poucos concursos. Quando você abre o seu leque, você começa a se preparar para PGMs, isso abre um mundo de oportunidades para você. Primeiro, porque o Brasil tem mais de 5 mil municípios. Só em São Paulo você tem ali muitos municípios mesmo. Em São Paulo, todo ano, abrem pelo menos 10 concursos bons de PGMs. Estou falando de concursos bons. Estou falando de máximo de concursos. Concursos bons e alguns outros medianos, né? Mas sempre tem muito concurso bom em municípios de São Paulo. Só em São Paulo, fora os outros estados, né? Sempre estão tendo boas oportunidades em PGMs. E o bom, assim, da PGM é que, geralmente, são menos inscritos. Dá um número bem menor de inscritos do que grandes PGEs. Então, realmente, são oportunidades que às vezes ficam escondidas. E a gente vai trazer essas oportunidades para vocês já ficarem ligados, já começarem a se preparar, ou pelo menos deixar no radar. Primeira delas, PGM Cuiabá. A gente até já fez um vídeo aqui tratando só da PGM Cuiabá. Uma carreira sensacional. Começando aí com R$17.500, só que tem benefícios, tem honorários. Então, você vai passar aí R$27.000, R$30.000, em muitos casos, né? Já foi autorizado. Já tem comissão formada. Com previsão de seis vagas mais cadastro de reserva. É um concurso que se espera aí já, talvez, aí para o primeiro semestre de 2024. Um concurso que está voando para sair bem rápido aí para vocês. Então, PGM Cuiabá, capital do Mato Grosso. Dispensa comentários, né? Concurso excelente. Outro concurso muito top é o da PGM Sorocaba. Esse está mais avançado ainda do que o da PGM Cuiabá. Porque esse concurso da PGM Sorocaba já está com banca contratada, que é a VUNESP. A VUNESP que faz muitos concursos aqui para PGMs do estado de São Paulo, para municípios de São Paulo. Então, a gente conversou com muitos aprovados, muitos alunos nossos aprovados em concursos de PGMs aqui em São Paulo. E alguns deles, eles acabaram se especializando em VUNESP porque eles falaram, olha, eu quero ficar em São Paulo, município beleza, consigo ficar em qualquer município, ou alguns municípios aqui mais próximos da capital, enfim, cada um tem suas preferências, ok? Mas eu quero ficar em São Paulo, São Paulo, estado de São Paulo, família daqui e tudo mais. Então, ele se especializou, basicamente, na banca VUNESP e nos concursos de PGMs de São Paulo. E aí, saiu passando em um monte de concurso, acabou entrando na PGM Santos, ganhando muito bem, ganhando teto já, remuneratório, salário excelente, morando em São, no litoral. É o que muita gente quer. Às vezes, fica procurando PGE para isso, mas você tem um monte de PGM muito boa. Então, aqui, as PGMs do litoral de São Paulo são ótimas. PGM Santos, Guarujá, PGM Bertioga, são PGMs que estão pagando aí o teto, às vezes até ultrapassa o teto. E você mora no litoral, na cidade boa, então, top. Sorocaba é outro caso desse, não é litoral, mas é uma cidade excelente, cidade grande, muita coisa, muitas... Às vezes, a cidade é maior do que algumas capitais de alguns estados. Eu falo assim, meu estado é do Espírito Santo. E Vitória, embora seja uma capital excelente, eu adoro Vitória, adoro Espírito Santo, é pequeno, né? Vitória é pequeno. Então, às vezes, você pega Sorocaba, eu não sei, é o certo, mas tem a impressão que tem muitos municípios em São Paulo que são muito maiores que Vitória. Impressão não, eu tenho certeza disso, né? Não sei se é o caso de Sorocaba. Mas, enfim, são municípios grandes, com muita coisa, muita opção, né? Para você, enfim, saúde, lazer, família, tudo mais. Então, Sorocaba é um concurso que já está aí. E, inclusive, a conversa da PGM Sorocaba é que o edital saia em janeiro. Então, às vezes, você está assistindo o vídeo aqui, o edital já saiu, né? Às vezes, você vê, assistiu o vídeo aqui um pouquinho depois e tal. Já saiu o PGM Sorocaba, já está com o edital publicado lá. Salário é remuneração de R$15.450, isso é o que está ali na lei, né? Como a nossa ideia aqui é muito mais falar sobre oportunidades, a gente não entrou tanto na pesquisa de remuneração. Então, saindo o edital da PGM Sorocaba, a gente traz a análise completíssima aqui para vocês, para poder apresentar, tá legal? Poder apresentar aqui para vocês, enfim, honorar, se tem honorário, se não tem, se pode advogar na área privada, se não pode, enfim. A ideia aqui é a gente falar de oportunidades. Então, a gente acabou não entrando tanto nesses pontos, só mostrando mesmo. Mas é o seguinte, lá não exige atividade jurídica, beleza? Então, não exige atividade jurídica, você pode passar isso só e tomar posse só com o seu diploma de bacharel em Direito e OAB. Outra PGM muito boa aí, prevista, PGM Aracaju, capital de Sergipe. Poxa, cidade que dispensa comentários, litoral lindo demais, uma praia muito linda e uma carreira excelente, olha só. R$19.442,00, mais benefícios, né? Mais, às vezes, honorários, advocacia, que o concurso que já está autorizado. Então, o mais difícil de concurso de procuradoria, pessoal, é ter essa autorização. Conseguiu a autorização, é preciso da autorização do Poder Executivo. Aí depende, né, de política, depende do momento político, de interesse político, vontade política, né? Então, às vezes, você pega aí um prefeito com um certo viés ideológico, ele fica embarreirando o concurso, o outro já libera mais fácil. Então, em todo caso, tem que ter uma certa conversa, tem que ir lá pedir, tem que ter interesse político. Às vezes, o prefeito vai dizer, olha, não é o momento, eu estou focando aqui na saúde, então eu quero aparecer mais na área da saúde, não quero aqui aparecer muito no concurso de procuradoria, então segura. Então, isso, às vezes, trava um pouco. Então, consegui a autorização, acabou. Aí vai tudo para a procuradoria. Aí cabe a procuradoria dar andamento aos trâmites ali necessários para contratar a banca e publicar o edital. Então, veja, é uma ótima oportunidade, tá? PGM Aracaju. Outra, PGM Mossoró. Rio Grande do Norte, top demais, já está com banca definida, vai ser a Sebrasp. Salário de R$18.300,00, conforme a lei vigente. Não exige atividade jurídica. PGM Mossoró, então mais um concurso top do Rio Grande do Norte. A gente teve, está tendo ainda, PGR Rio Grande do Norte. Já tivemos a PGM Natal, foi concluído esse concurso. Agora, outro concurso muito bom no Rio Grande do Norte, a PGM Mossoró. Galera do Rio Grande do Norte, galera do entorno ali, no Nordeste. Está muito bem servido de concurso de procuradorias aí. Nessa área, você tem Aracaju. Tivemos o PGM Natal, estamos tendo o PGE Rio Grande do Norte. PGM Mossoró agora também, né? Então, são concursos excelentes. PGM Belém, no Pará. Opa, pulamos aqui a PGM Rio de Janeiro. Primeiro, PGM Rio de Janeiro. Essa daqui é uma das melhores do país. Mesmo se comparando com o PGE. Você tem R$29.576,00 de remuneração inicial. Ah, tem PGE pagando R$35,00. É, só que é R$29.000,00. Mais honorários. Mais honorários. Então, isso daqui vai bater o tempo. Às vezes vai passar o tempo. Porque você tem verba indenizatória lá também, salvo o melhor juízo. Então, assim, você vai morar no Rio de Janeiro, capital. Ah, uma violência. Meu amigo, você está ganhando o teto remuneratório constitucional, que em fevereiro de 2024 é R$44.000,00. Você acha que você vai morar em área de risco no Rio de Janeiro? Não vai. Você vai morar muito bem. Você vai morar em uma área com maior segurança. E você vai conseguir ter mais segurança na sua vida. Você vai ter uma vida boa. Você vai, poxa, ganhando esse salário. E, assim, você vê a qualidade da carreira pelos procuradores. Então, você vai lá na PGM Rio de Janeiro, você vai ver vários procuradores com uma grande envergadura acadêmica, formados na UERJ, com mestrado, doutorado da UERJ. Tem vários procuradores lá que são grandes advogados. Tem grandes escritórios de advocacia. Então, é uma carreira que te permite crescer muito, não só como procurador, como advogado público, mas, academicamente, na advocacia privada, se você quiser, admite a advocacia privada. Então, veja, é um concurso muito bom, dos melhores do país, realmente. Beleza? Exige dois anos de atividade jurídica, mas na data da posse. Então, você faz o concurso até a posse, você consegue adquirir esses dois anos aí, tranquilamente, se você começar a contar a partir de hoje. Até, se demorar um pouquinho, começar a contar. PGM Rio de Janeiro, PGM Belém do Pará, comissão formada já, com duas vagas, mais cadar de reserva. 11 mil reais, só que ainda tem mais alguns outros benefícios, alguns outros valores que são pagos lá. Câmara de Vitória. Então, aqui já não estão falando de PGM, estão falando de concurso de procuradoria legislativa, mas é um concurso muito bom também de capital, né? Vitória é capital do Espírito Santo. Você ganha aí 5 mil reais, mais 2 mil de gratificação, mais 2 mil de vale alimentação, enfim, você vai ganhando alguns benefícios em cima do valor remuneratório. Banca definida e de CAP, na Câmara de Vitória. Banca desconhecida, né? O que, às vezes, desanima algumas pessoas, mas não adianta desanimar, né? Você tem que ir pra cima aí e encarar. Duas vagas previstas. E a Câmara de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro. Olha o salário, 20 mil reais pra ser procurador legislativo de Câmara Municipal. Excelente, tá? O cargo é muito bom. Duas vagas previstas. Banca já definida. O Instituto AOCP é uma banca mediana aí. Não é das maiores, mas também não é uma banca insignificante, pequena ali, ok? E exige 3 anos de atividade jurídica. Beleza? Então é isso, pessoal. Essas são as grandes oportunidades de PGMs pra 2024. Não são todas, tá? Tem muito mais. A gente vai ter muito concurso de PGM. Então é importante você ficar ligado aqui no canal, se inscrever pra você não perder quando sair alguma coisa. Beleza? E é isso. Saindo algum novo concurso, a gente vem, grava um vídeo, traz pra vocês, anuncia lá no Instagram. É importante vocês seguirem também o arroba Estratégia Carreira Jurídica, um singular mesmo. O arroba Rodolfo.pena. A gente tá sempre passando essas informações aí pra vocês. Legal? Então, comenta aqui, deixa seu comentário falando qual o próximo vídeo você quer que a gente grave, tá? Curte, compartilha e, claro, se inscreve aqui no canal. Beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima.